Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Sexta-feira. Eita, nóis. Chegou o carnaval, né? Carnaval, né? Alô, BH, amanhã eu tô por aí. Alô, Rio de Janeiro, domingo eu tô aí. Ai, foi isso aqui, né? Gente, hoje ele vai todo de patrulha canina, uma fantasia pra escola. Não é patrulha canina, não? Ai, homem de ferro. Como é que coisa? Gente, eu tava dentro do banheiro, ele me assustou. Eu não sei como é que faz. Olha aí. Meu Deus. Ei, ei. Não dá pra saber que é ele, ó. Ei, como é teu nome, hein? Homem de ferro. Homem de ferro? Uma gatinha aí, ó. Deixa eu ver a minha gatinha. Eita. Quem é essa aí? Minha gata. Vale, eu pensei que era a Isis. Ei, macho. Ai, meus ovo, macho. Ai, Dom. Vem cá. Tá aqui, gente, ele tá com muita força. Não tem mesmo, não. Ai. Volta, homem de ferro. Eu sou teu amigo, cara. Ai, meu dedo. Como é teu nome, hein, cara? Uma gatinha. Tá certo. Tá certo. O que é isso? Fantasia. É, essa fantasia... Tá lá perto da bolsa, filha, ó. Se chama... Da bochila. Sem vontade de ir de sapato. Poder ir de chinelo. Isso aqui, gente, aí ele combina com os amiguinhos. Ontem tava tudo aí, ontem, no grupo deles. Foi. É, todo mundo de sandália. Só de Havaiana e não sei o que. Vai, né? Aí, ó. Esse menino vão crescendo. Bota é porra a fantasia que bota. Que é homem-aranha? Ô, homem de ferro. Ô, Igor. O que eu te chamo de... Ei, menino. Xê. Ele bota essa roupa, gente. Ele quer levantar tudo. Poder do vento. Ei, o dia é teu amigo. O dia é teu amigo. Eu já disse. Quando cê tá em apuros, quem lhe ajuda é o dia, viu? Cê precisar de ajuda. O papai. Ai, manchão. Eita, minha gatinha tá linda, gente, ó. Papai, eu tô te ajudando. Quer, macho? Tá ajudando. Tá bom. Chama. Bora de... Agora sem reação de sandália. Calma que minha estera tá na mochila. Deu pra dar uma suadinha hoje. O trem tá pago. Por que eu ia entregar o chapéu? Pode me entregar. Opa. 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 Ai, meu Deus. É o Dom. É o Dom. Obrigada. E aí, Dom. Tô sabe. Sozinho. A gente tem mó raiva de chocolate. Ó, cê suja todinho. Alô, galerinha de BH. Só lembrando que amanhã, por volta de 18 horas, a gente tá lá no palco, tá? Vai ser safadão. Você é uma das primeiras atrações. E no domingo tem Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Carnavalzão. Carnaval. É carnavalzão. É showzão. É festivalzão. Domingo eu tô no Rio de Janeiro, viu? E mandar um abraço especial pra toda a nação pituzera que já tá pronta pra esse carnaval. Ó que a Pitu mandou, ó. Mandou as caixinhas das latinhas da Pitu. Alô, nação pituzera. Pra fazer sua caipirinha. Você tá no clima. E essa daqui geladinha é top demais. É a Pitulimão. Tem que ter pra mim, tem que ter pra tu. Tem que ter Pitu. A Pitu já mandou as caixas. Porque depois do Rio de Janeiro, partiu o Aras WS no meu paraíso. E no nosso paraíso. E tem que ter Pitulado, hein? Tamo junto. Hoje o destino é o seguinte. Dormir cedo, descansar. Porque amanhã eu vou com tudo pra BH. Galerinha de BH, amanhã eu tô chegando, tá? E alô, Rio de Janeiro. O maior carnaval. A maior festa de carnaval do Brasil. Rio de Janeiro, carnaval das artes. Uma estrutura gigante. Gigante. Explodiu. Carnaval das artes, Rio de Janeiro. Domingo. Vai ter Léxa no domingo. Vai ter Israel Rodolfo. Vai ter Xande Avião. Vai ter Jorge Matheus. Vai ter Safadão. Vai ter Ferrugem. É o Tchan. Carnaval das artes. Simplesmente o maior carnaval do Brasil. Alô, Rio de Janeiro. Domingo eu tô chegando. Não é nóis? Tá. Acabei de ver aqui no Instagram do Arena Safadão. 2 de abril. De volta à Cidade do Leste. Alô, galeria. Gente. Eu me lembro muito bem do show Zasso que nós fizemos. Tô morrendo de saudade. Nós estamos de volta. Viu? Arena Safadão. 2 de abril. Preparem-se. Vendas começam em breve, tá? Acompanha nóis. Tchau. 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 Vamos ali pra terrinha, curtir o carnavalzinho. Em casa. Carnaval em casa. O biscoito que ela tá levando. Pra merendal. Três dias. Se fosse de onde, ele ia se lascar? É um birdizinho com a garrafinha. Tá agudando. Garrafinhozinha. É isso aí. Aqui é assim. Partiu, partiu Que Deus nos abençoe, bora, bora Quem é a Lalaia e quem é a Lului, gente? Adivinha Ah, são duas gêmeas Parajana, Paraipaba, Calcaia Messejana, quem vai? Pessoal, deixa eu dar uma dica Para vocês aqui, você já deve ter Seu agenciador de viagens, mas eu conheci O Bruno ontem Esse cara, assim, ele é muito ágil Muito rápido, consegue o voo Que você quer, consegue o horário Que você quer, o melhor horário, um preço Bacana, esse cara é desenrolado Faz check-in Para você, você não se preocupa com nada Você só chega Para embarcar, esse cara Adianta muito o lado da gente, Bruno Obrigado, viu? Quem quiser É só procurar ele aqui, ó Cagão, cagão, cagão Cagão, cagão Tenho que dar a minha cagada, né? Cagou, né? Vai aí Tenho que largar o meu barranho, claro Fazer, não aguenta Vou ficar segurando, né? Oxe, oxe, oxe Vai, pingue, vai, pingue, vai, pingue Linda, pingue É na pontinha do plano O bicho é alto M0, não dá certo aí não Vai no outro Aí, ó Fica a dica Vamos fazer uns mais baixinhos, tá? A classe também merece Vamos fazer mais baixinhos Fica a dica aí Vamos fazer Mictório mais baixo Nossa, eu indignado Cuidado Tem que ter, é lei Me receber aqui, papai O nosso craque O nosso ídolo do Paris Saint-Germain Bora, Neymar Ai, não, é o Feimar Tira a massa pra ninguém te conhece Ninguém te conhece, mano Ah Bota a massa Fica mais comparecente com a massa Fica parecendo mais com o Neymar Bora, Feimar Como é que tá, Feimar? Tudo tranquilo E os jogos, irmão? Tamo aí, vamos pra cima Pra cima de quem? Tu vai pra cima de quem? Pelo amor de Deus Agora é o Real Madrid Vai pra cima do jumento Que é melhor Que tu ganha muito mais, baitula Nada da ver com o Feimar Não é o Feimar, mas parece Parece demais, mas tu é doido É mesmo que não tá vendo o Neymar, mano É doido mesmo que não tá vendo Parece muito, mas muito Muito, 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 muito Com o Galo Campina Tamo junto, meu irmão? Tamo junto, meu irmão É nóis Sabe que o olhar é o que parece mais É porque isso aqui foi um drible Quando ele deu um corte pra cá Aí o oi dele veio pra cá Foi um pá, né? Aí quando ele deu um corte pro outro lado Aí ficou assim Era um drible É muito driblador Cada drible que ele dá Os oi torta É muito Tem nada Muito parecido Girl, I wanna get for you I'm begging you Whatever, whatever, send the light Everybody, I wanna get away Goodbye, I wanna get away Oh, I wanna buy a sina sugheto Doresse mano Cantar a fundo Interante, oh, my dear Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Gente, quem foi o melhor? Vai, vale Só que me acabou de rir Rapaz, a bola agora pegou da minha cara Que eu não sei o que aconteceu O bolada que eu levei na cara agora Os campeão voltou Os campeão voltou Voltamos, Madeira? Voltamos sim Ó, nós tem treinador Tem que respeitar o Filipão aqui, ó É, o Filipão das areias O Cururu tá de volta Joga sal! Se liga nos lances Eu tava com muito sonho Mágico, eu tava com muito sonho Mágico, faz isso aqui Não, eu tava aqui pra mim Eu tava acordado Quem andando, tudo que tu tá fazendo Parece que é um sonho Não consegui corredar Não consegui nem nada Não consegui, já Só consegui Agora comigo Consegue Consegue, consegue Até que eu tava recuperado Muitas vezes eu potei Toda hora Aquela que tu gosta Porque é tipo assim, ó Eu tava com muito sonho É, eu potei Lá no deck Peguei as minhas coisas Potei dentro de quatro Que marca do cara tá tendo O cara não lembra que é isso É, o cara não lembra não Aí, escuta Aí eu fui lá pro deck Aí eu fui lá pro deck E fiquei lá Comecei a conversar Aí eu fiquei lá Não, começou aí Começou aí Foi 12 horas Sabe que aí, mano É com sono É, é Aí eu fiquei com sono Tá caindo É E com sono Aí eu cheguei Tá tosso, tá por isso Tá tosso, tá por isso Aí eu sentei na sinuca Eu sentei na sinuca Fiquei assim, ó Aí eu Eu desdei ter pensado Eu pensei assim Não dá pra ficar aqui Todo dia Só que eu não pensei Eu falei Que bola é essa? Dois, dois, dois Tá bom Cadê eu? Boto 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 Oi, filha Oi, pai Tu tava onde? Eu tava lá em São Paulo E agora tu tá aonde? Eu tô na minha casinha de Fortaleza E tu tava fazendo o quê? Andando de patinete E depois tu vai fazer o quê? Programa da Luna E quando terminar tu vai fazer o quê? Tinha que eu tô aqui E aí Tchau.